Olha o pé, olha o pé dele, Miguel, o pé dele. O pé dele tá batendo o primeiro, ele não aguenta não. Bota aí, cola o pé dele. Faz, Pedro. Fica, cola o pé dele. Faz, Pedro. Olha, faz o pé dele. Tá da frente, mano? Ai, ele é bonitinho.